Carlos Henrique dos Santos, este rapaz de 18 anos de idade, está detido na primeira delegacia de polícia, acusado de roubo a esta caminhonete, este veículo de cor branca que foi trazido pelos policiais também até a primeira delegacia. O caso ocorreu nas imediações ali do João Antônio Fagundes e o rapaz foi abordado pelos policiais militares já nas imediações da Vila Operária, ali justamente no Anel Viário. Tenente Felipe Cordeiro da Polícia Militar, que participou da ocorrência, uma ação bastante rápida da Polícia Militar, a vítima entrou em contato e neste momento os guarnições da polícia já estavam no encalço do rapaz que pilotava a caminhonete. A vítima, logo que foi vítima de roubo, que teve um assalto, roubaram sua caminhonete, em instantes ela já ligou para o 90, nesse momento foi radiado para todas as viaturas que estavam de serviço, e pela perspicácia e a experiência dos policiais militares aqui em Rondonópolis e a sua eficiência na abordagem, conseguiram fazer a abordagem já no Querubim, na Anel Viário, identificando os indivíduos, fazendo a prisão a princípio do suspeito e recuperando também o veículo roubado. Alguém, alguma informação ele passou à polícia para onde ele ia levar esta caminhonete? Isso aí já vai entrar a partir desse momento, como a função da Polícia Judiciária e Civil está fazendo as investigações, está tentando desdobrar ainda mais essa situação, cabendo à Polícia Militar somente o primeiro ato de ter feito a prisão em fragante. Ainda nesta sexta-feira houve também um outro roubo à caminhonete, existe uma possibilidade da ligação deste caso, e no caso deste suspeito, com este fato ocorrido também pela manhã aqui em Rondonópolis, nas imediações do shopping da cidade? Pois, Chico. Onde foi um fato, no começo da manhã, em volta das seis horas da manhã, que novamente a Polícia Militar mostrou sua eficiência, esse seu grandioso trabalho, que conseguiu também localizar o veículo, dessa vez não conseguindo deter os indivíduos, mas podendo entregar de volta o seu bem para a vítima. O procedimento da Polícia Militar agora, Tenente, quanto ao veículo que foi recuperado e principalmente quanto ao Carlos Henrique, que segue detido nesse momento? Positivo. A priori vai ficar a cargo da Polícia Civil se vai ser realizado mais algum tipo de exame, alguma perícia no veículo, a fim de tentar verificar se tem necessidade para identificar os outros autores, se não, se ele der satisfeito, será devolvido o veículo para o seu proprietário e esse aí poderá seguir a gente. A gente conversa também com a vítima, como é que foi a ação? Eu cheguei na casa de um amigo para visitá-la agora por volta de 5h20, quando eu desci da caminhonete, nem cheguei a fechar a porta, ele me abordou com o revólver nas costas, pedindo me dar a chave, me dar a chave. Eu falei, a chave está lá no console do carro. Aí, quando ele não achou, o outro desceu, o outro miliante estava com ele, desceu, ele é que achou a chave e entrou na caminhonete e saiu. O senhor conseguiu perceber quantos estavam participando da ação? O Carlos Henrique está preso, mas não estava sozinho. Dois, eram em dois. Num carro dando apoio? Um estava no carro dando apoio, mas em momento desceram os dois, porque ele não localizou a chave, porque a chave estava no console da caminhonete, o outro abriu e pegou. E esse é que saiu dirigindo, e esse outro rapaz que saiu dirigindo um corça branco. Armados? Um só armado. Só um. Caminhonete recuperada, nada foi levado, por sorte, um susto grande. Nossa senhora, graças a Deus, agradeço muito o pessoal da PM pela cooperação e pela força que me deram nesse momento. Tentar conversar com o rapaz detido, o Carlos Henrique. Carlos, como é que foi a situação da caminhonete, cara? Não sei de nada, não. Só estava dirigindo mesmo. Você pegou a caminhonete? Não, não peguei nada, não. Então, onde você ia com o veículo? O que você ia fazer? Eu ia deixar no anel viário ali. Você ia deixar no anel viário por quê? Para alguém pegar, eu não sei nem quem é, eu não conheço. Tinha alguém para receber ela no anel viário? O combinado era esse aí? Eu não conheço, só sabia o ponto de deixar no final do anel viário. E você tomou de assalto da vítima? Não, não peguei. Como é que você pegou a caminhonete, então? Peguei. Não fui eu que peguei. Mas você estava dirigindo, você ia parar com ela no anel viário? Pegaram, eu nem conheço quem me entregou. Pegaram e passaram para você? Só isso mesmo. Aonde que você pegou a caminhonete, ô Carlos? Não fui eu que peguei.